Fala pessoal do canal, beleza? Bom, vou dar uma dica pra vocês agora Não é de ar-condicionado, é de máquina de lavar Tem alguns vídeos meus aí no canal Sobre máquina de lavar Alguma coisinha sobre geladeira, freezer Cervejeira, então é bem Diversificado, é pouco esse material Só que, porque o meu foco é mais ar-condicionado Atualmente, mas eu trabalhei muitos anos Com linha branca, inclusive até hoje Eu trabalho com linha branca, mas é mais pra amigos Clientes já antigos Eu presto esse tipo de serviço ainda Eu tô com uma tampa de máquina de lavar aqui E eu sei que um defeito muito recorrente E o usuário muitas vezes tem que trocar A tampa, o dono da máquina Ou a dona da máquina tem que trocar a tampa Gastar um dinheiro, às vezes que não podia gastar Ela é a pobre da turma Pra funcionar direitinho, eu vou dar uma dica aqui Legal que dá pra colar, no caso A dobradiça da tampa, quando ela solta Não vou falar nem de marca aqui, qualquer uma delas Dá pra colar a dobradiça, tá? Fica firme Não solta mais, pelo menos as que eu fiz Não soltaram mais, então eu vou mostrar o produto que eu uso Aqui, tá? E como é fácil fazer Você também técnico, eu não tô ensinando O cliente a fazer o conserto sozinho, não Mas é que tem muita gente, né? Brasil afora, lá no interior, no fim do mundo lá Desculpa o termo, né? Brincadeira Desculpe! Mas que não tem condições de fazer a troca Ou não tem nem técnico por perto pra poder fazer Ou até mesmo o técnico que tem Não tem acesso às peças facilmente Então fica a dica pra você aí conseguir solucionar também Pro teu cliente, caso necessário, beleza? Segue o vídeo Então aqui, temos uma tampa De máquina de lavar Lá quem conhece sabe que marca é Não vou falar de marca porque serve pra qualquer uma E olha aqui, olha Tá soltinha, ó Aí o pino que aciona aqui O interruptor da tampa Tem hora que ele acerta Que ela acerta no ar Tem hora que não Tem hora que a máquina funciona Tem hora que não E fica dando trabalho pra ela, né? É uma senhora já Ela é mãe do meu cunhado Então eu falei Deixa eu arrumar isso aqui Fui lá pra arrumar outra coisa na máquina Vinha a tampa desse jeito Falei, não, não é justo Vou arrumar pra ela Então eu vou colar essa tampa Porque ela já gastou com o conselho Olha aqui Olha como é que tava essa aqui Essa aqui tava aqui, ó A fita dupla face até Ela é bem fortinha, né? Mas com o tempo Com a umidade Sabão Acabou soltando, tá? Então a primeira dica Aqui, ó Tira ela, né? Antes de você tirar o adesivo Pra você não se perder na posição Marca com fita crepe Vou pôr outra fita crepe aqui Deixa eu ver se consigo tirar aqui um pedaço Vou fazer isso Ao redor Da onde fica a fita dupla face, ó Pelo menos de um lado Depois eu copio do outro, né? Se for o caso Se não tiver mais a dupla face Dos dois lados Que nem aqui, por exemplo Aqui a fita dupla face Saiu de um lado aqui Do outro ela tá saindo na dobradiça De baixo não tem nada Mas eu vou manter ela aqui Vou fazer o contorno aqui com a fita, né? Pra me dar a referência Enfim, aqui eu vou contornar com fita, ó Vou tirar essa fita dupla face Contornar com fita crepe Tirar essa fita dupla face E eu vou encaixar aqui Nesse desenho que fica A minha peça, tá? Aqui a dobradiça, né? Colar as duas assim E o que que eu uso pra isso? Aqui, ó Aqui eu quebro a tampa, hein? Arrumando uma coisa e estragando a outra Esse é o tal do mula Compound adesivo, tá? Vedacite Com dois produtos, né? Que você faz a mistura É um produto bicomponente, tá? Então você tem que misturar esse adesivo Ele é um adesivo epóxi estrutural Ele é feito pra você colar ferragem Em concreto, né? Em vigas, colunas Vamos supor que você quer fazer uma extensão da coluna E quer ganhar aquele apoio na coluna existente Você fura e cola a ferragem lá dentro Também dá pra colar ferro no ferro, né? Pra poder É uma solda, por assim dizer Ah, frio, né? Pra poder concretar, tá? Não é que você vai pôr um ferro no outro aqui Passar isso daí Isso daí vai você arrastar um carro com isso aí Não Eu não assumo esse B.O. Isso aqui é feito pra construção civil Você une ferro no ferro Cola Isso daí depois concreta Ou fura o concreto Enche disso daí E depois enfia a barra de ferro lá Espera secar E depois você tem uma estrutura bem sólida Isso é forte pra caramba Isso que vira uma pedra O negócio é violento Por que tanta violência, rapaz? Tem de outras marcas aí Da Vedacity é um pouco mais caro Não sei de cabeça Deve ser uns 80, 90 reais Mas tem de outras marcas Você paga até 60 reais Sai bem, é mais barato que trocar uma tampa Isso é qual o risco de trocar a tampa E acontecer de novo com o tempo Já aconteceu de trocar uma tampa E em menos de um ano Soltou a barba disso de novo Então Acho que vale a pena até colar Vou fazer a colagem aqui Mostro pra você Depois de pronto Como é que ficou firme Então assim Você mistura meio a meio aqui O produto Na verdade ele é feito Pra você usar ele completo Misturar tudo Um no outro E usar Mas é muita coisa Então dá pra você tirar a fração disso Tira um pouquinho de um Um pouquinho do outro Mistura Aplica Guarda Lógico que ele vai ressecar com o tempo Mas de repente você consegue reaproveitar Em outra situação Situação também Tá? Em outra aplicação Inclusive na tua casa aí Tá bom? Então vamos lá Vou colar Que vocês acompanham Segue o vídeo aí Dica importante Tira bem A fita dupla face Eu limpei com o thinner PU Que é mais fácil Pra poder tirar Toda o adesivo Toda a dupla face E ranhurei Essa tinta que tem aqui Essa pintura que vem Eu raspei com a faca Fiz umas ranhuras Pro adesivo Vou fazer mais Pro adesivo Ter ancoragem Pra facilitar a ancoragem dele A fixação Porque se tiver muito liso Não adere Até sobre o plástico Até sobre o plástico Tem que fazer umas ranhuras Aqui Eu gosto de fazer Pra dar melhor a ancoragem Tá bom? Então tá aqui A tampa colada Tá vendo O produto aqui do lado Já endureceu O filme Pra chuchu Tirar aqui A fita que eu coloquei Um pouquinho dela aqui Mas não tem problema Então ficou bem Coladinho Daqui não sai mais Essa dobradiça Problema resolvido Aqui o produto Quando ele seca Vira Uma pedra Nossa É muito forte Cara Muito mais forte Que uma Massa plástica A massa plástica Ela quebraria Estouraria Né? Não estoura Tá vendo? E ainda não tá Totalmente curado Né? Acho que o ideal É 24 horas Pra cura total Mas tá aí Então aqui Só Mostrando aqui Compound Tá? Adesivo Tem de outras marcas Também Beleza? Pra quem Tá em dúvida Sobre a posição Da dobradiça Ela fica Na borda Aqui Praticamente Em cima Da área Pintada Só A bordinha Dela Aqui Lateral E aqui A parte Traseira Aqui Ela fica Paralela Com a quim do vidro Praticamente Aqui Não é a parte Da base Não Ela tem um Chamfradinho Tá vendo? Aqui tá retinho Aqui Do dois lados Tá vendo? Essa é a posição Dela Beleza? Tamo junto Compartilhe Dê aquele like Se inscreva no canal Au! Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.